A liturgia de hoje, da ressurreição, fala-nos da vida eterna, esta vida que nós somos convidados a ter, já, e isso é muito importante para a nossa vida como cristãos, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas nós sabemos que apesar de haver muitos batizados, há também muitos que não acreditam na vida eterna. Ora, isso aconteceu também no tempo de Jesus. Os saduceus, homens ricos, bem formados, da família aristocrática, não acreditavam na ressurreição. E colocam a Jesus um dilema para que ele resolva como que a pôr em ridículo como é que pode haver ressurreição. Havia uma lei, no tempo de Jesus, a chamada Lei do Livirado, que determinava o seguinte. Se uma mulher ficar viúva, quem torna a casar com essa mulher deve ser, em primeiro lugar, um dos seus irmãos, se ele tem irmãos. Porquê? Para que não se perca o sangue. E esta mulher, que eles contam, ainda por cima não teve filhos. Por isso, ela tem que casar, obrigatoriamente, com um dos irmãos daquele viúvo, daquele senhor que tinha falecido. Ora, acontece que ela foi resistindo e casou com um sete. Imagina a resistência desta mulher. É qualquer coisa. Depois, como é que vai ser? Colocam Jesus essa questão. Como é que vai ser no paraíso? Com quem é que ela vai ficar? Qual é que vai escolher? E Jesus desmonta esta argumentação, dizendo, na vida futura nem se casam, nem se dão em casamento. Porque são como os filhos de Deus, em outra vida. E ainda lhes adverte, dizendo, vos andais muito enganados. Porque até Moisés, quando fala com Deus, chama a Deus o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que já tinham morrido, mas que para ele estão vivos. E termina o Evangelho dizendo, não é um Deus de mortos, mas de vivos. E é isso que nos interessa. É que o nosso Deus quer que nós sejamos e estejamos vivos. Mesmo passando pelo casulo da morte. Quando falo porque as crianças sabem que estas coisas às vezes não são nada fáceis de explicar às crianças, porque muitas vezes não se fala da morte, é quase um tabu. Mas é importante nós, vós como pais, como avós, irem também iluminando as questões que as crianças colocam nestas coisas. Muitos dizem, olha, ele dormiu. Está a dormir. Aliás, o cemitério é um lugar de dormição. A palavra cemitério significa dormitório. Mas se costuma dar o exemplo do bicho da seda. O bicho da seda, como sabeis, uma lagartinha, depois vai fazendo o seu casulo. Chega um dia que desaparece, mete-se dentro do casulo e se transforma em borboleta. É o mesmo bicho, é. Está diferente de estar. Deixou de rastejar e passou a voar. Se antes percorria alguns centímetros ou alguns metros, agora percorre quilómetros. Ora, a vida eterna é isto. É voar. É outra realidade. É isso que Jesus nos quer dizer. É outra realidade. Nós, antes de nascermos, não sabíamos o que era este mundo. Uma criança não faz ideia nos primeiros dias de vida o que é que está ainda para conhecer. Vai abrindo os olhos, vai conhecendo as cores, vai escutando os sons, vai sentindo os cheiros. É tudo novidade para ela. Assim como acontece connosco depois da morte. É uma novidade que nós não temos capacidade para compreender. E isto é essencial, queríssimos irmãos. A fé na ressurreição. É que se isto não é importante, tudo o resto não faz sentido. Me diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição é absolutamente central. Nós acreditamos que Jesus está vivo. Nós acreditamos e quando celebramos a missa, o que é que invocamos? Lembramos os santos. Lembramos os nossos defuntos. Aqueles que já partiram e estamos, de certa maneira, unidos a eles. Eu fui uma vez visitar uma vizinha que esteve casada há 56 anos. Nada pouco. E nos dias a seguir, claro que ela estava triste. Vou visitá-la. Disse, ah, o senhor marido dos anos. A senhora, coragem, estava tentando animar. Disse, ah, eu não estou triste. Eu sei que ele está comigo. E eu olhava e apontava para a fotografia que tinha em cima da cómoda. Ele vai estar sempre comigo. O amor é eterno. O amor passa à barreira da morte. E permanece para além daquilo que a gente quer. E é isso que interessa. E tem tudo a ver até com este dia. Vocês podem perguntar. Vocês podem perguntar. Não? Não? É. Porque é os gestos de vida que interessam. E que gestos são esses? O amor. A fraternidade. O perdão. A compreensão. O formarmos uma só freguesia. Isso é que é eterno. Isso é que conta. É unidade. Muitas vezes criticamos muito facilmente. Uns e outros dividimos com uma certa facilidade. Criticamos o vizinho. Alimentamos rumores. Que nem sequer sabemos o que é a verdade daquilo. Sabem qual é o órgão do nosso corpo mais perioso? É isso que estão pensando. É a língua. A língua. É a espada pior que pode existir. E isso é que é a morte. A morte verdadeira é essa. É aquela que destrói. Que corrói. Que aponta o outro. Por isso, caríssimos irmãos, ele é um Deus de vivos e não de mortos. Seja este o nosso testemunho ao longo da nossa vida. Porque quando alguém parte, fica o exemplo. Fica o bom exemplo. E até dizemos, mesmo de pessoas que às vezes até não gostamos. Ah, mas afinal era boa pessoa. Quando morre, pois. É porque no fim de contas, é isso que conta. É bondade. É esse o exemplo que deixamos. É essas pegadas da nossa vida. E é isso que conta para Deus. Porque no final, ou no crepúsculo da vida, como nos diz São João da Cruz, nós seremos julgados, porquê? Pelo amor. Nada mais. Não é pelas coisas que temos. Não é pela nossa inteligência. Não é pelas nossas enormes capacidades. É pelo amor. É pelas mãos cheias de boas obras. Que contam. E é isso que faz. E que é vida para Deus. Que o Senhor nos ajude a fazermos este caminho e a vivermos verdadeiramente como irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.